Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 106 dividido em 25 partes iguais. Quanto que dá? Antes de continuarmos, se você apoia esta iniciativa, se você gosta dos nossos vídeos, já clique em gostei. Amigos, como nós sabemos, o número que fica nesta posição é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Nesta posição temos o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais será realizada a divisão. É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do nosso divisor, isto é, a tabuada de 25 nesse caso. 0 vezes 25 é igual a 0, porque é nenhuma vez o 25. 1 vezes 25 dá o próprio 25. 2 vezes 25, quanto que dá? Dá 50, né? 2 moedas de 25 centavos podem ser trocadas por uma moeda de 50 centavos. 3 vezes 25. Se você tiver 3 moedas de 25 centavos, você tem 75 centavos. Já 4 moedas de 25 centavos correspondem a 1 real, isto é, a 100 centavos. Agora, 5 vezes 25 vai ser 25 a mais, então vai dar 125. 6 vezes 25 vai dar 150, que é 25 a mais. 7 vezes 25 vai dar 175. 8 vezes 25 vai dar 200. Observe que interessante. Como 4 vezes 25 é 100, 8 vezes 25 é 200, porque 8 é o dobro de 4. Então, como temos aqui o dobro do número 4, aqui temos o dobro do produto também. 4 vezes 25 é 100, então 8 vezes 25 é 200, o dobro. E 9 vezes 25 vai dar 225. Agora que já temos controle sobre a tabuada do número 25, vamos começar a nossa divisão. Aí todo mundo, vamos! Muito bem. Olhamos para 1. Como 1 é menor do que 25, não dá. Pegamos mais um algarismo. Olhamos para esse 10 aqui. Como 10 é menor que 25, não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 106, que é maior que 25, então já dá para começar por aqui. Fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 106, sem passar? Você olha a tabuada e, sem dificuldade, conclui que esse número é o 4. Porque 4 vezes 25 dá 100, é o que chega mais perto de 106. 5 vezes 25 já dá 125 que passa. Então, nosso número aqui no quociente, para começar, é o 4. 4 vezes 25 dá 100. Escrevemos 100 abaixo do 106 e realizamos uma subtração muito fácil. Porque 106, se eu tiro 100, fica só 6. Concorda comigo? Aqui eu tenho 106. Se eu tiro 100, fica só 6. Professor, não temos algarismos visíveis para baixar. Vamos continuar? Vamos. A gente coloca a vírgula e, a partir de agora, baixa quem? Baixa o zero. Então, forma-se o número 60. Depois de baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 60, sem passar? Consulte a tabuada e veja que esse número é o 2. 2 vezes 25 dá 50, é o que chega mais perto de 60, sem passar. 3 vezes 25 dá 75, que passa, né? Então, ficamos com 2 no quociente. 2 vezes 25 dá 50. Escrevemos 50 abaixo do 60 e realizamos uma subtração também muito fácil. 60 tira 50, quanto que dá? 60, se eu tirar 50, fica 10. Até porque 50 mais 10 dá 60. Depois de uma subtração, professor, baixamos o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, baixamos quem? O zero, né? Escrevemos zero bem aqui. Após baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 100, sem passar? Quando eu digo sem passar, quer dizer que pode dar igual, só não pode ser maior. Então, o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá mais próximo de 100, sem passar, é o número 4, porque dá igual. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 25 é igual a 100. Escrevemos 100 bem aqui e realizamos a subtração com muita tranquilidade, porque 100, se eu retiro 100, não sobra nada. Isto é, dá igual a zero. Como não sobra mais nada, acabou a divisão. Podemos até dizer que 106 dividido em 25 partes iguais, cada parte tem um valor de 4,24. 4 inteiros e 24 centésimos, e não sobra nada, divisão exata, não sobra nada. Este é o quociente exato da divisão de 106 por 25. Por exemplo, se você comprasse algo por 106 reais e conseguisse dividir o pagamento em 25 prestações iguais, cada prestação teria o valor de 4,24 reais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, é muito importante, ajuda o nosso canal. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!